Aqui é o Daniel Moraes do Verdão, esperando todo mundo aí para lotar esse estágio aqui no sábado, contamos com vocês. Oi galera do Berlândia, aqui quem fala é o Paulo Almeida, convido todos vocês a estar aqui no sábado, nos apoiando, nos incentivando no clássico contra o Uberaba, para podermos dar mais um passo em busca da nossa classificação. Um abraço a todos, espero vocês. Sou o torcedor, aqui eu sou o Martoni, zagueiro do Berlândia, espero que vocês possam comparecer no sábado aqui juntamente com a nossa equipe, em busca de mais uma vitória, tenho certeza que vocês vão vir aqui encher esse estágio para que a gente possa conquistar mais um objetivo que é a vitória. Valeu!